Aí o Luiz Ricardo, movimentando em direção ao Bruno Silva, chegou pra fazer o corte com o Moisés, mas o Botafogo de novo tem a bola. Camilo, vai encarar a marcação, já está na grande área, rolou mais a frente pro Canales, limpou, lance, bateu pra fora! Que chance teve o Canales, hein, numa bela jogada do Camilo, olha como ele vai trazendo, vai encarando. E aí rolou, o Canales ainda foi muito bem, né, ao tirar da jogada o Thiago Santos. Mas na hora de finalizar, não pegou tão bem na bola, chegou meio de bico ali. Foi pra cima dele, o Camilo deu o combate e valeu a disputa, ganhou a bola, lançado na Hilton, dominou, foi pra dentro da área, vem a batida! Gol! Do Botafogo! Neilton! Dezenove minutos do primeiro tempo, Roger Guedes tentou sair jogando, Camilo deu duro nele, grande lançamento aqui na direita, Neilton ganhou do Zé Roberto e na saída do goleiro bateu cruzado! O Botafogo abre o placar aqui na ilha do governador, Neilton! Um para o Botafogo, zero pro Palmeiras! Vai trazendo pro lado esquerdo, Diogo Barbosa recebeu, o Palmeiras tenta recompor, Jean pra cima dele, Diogo rolou na grande era, chegou Camilo, rasga Zé Roberto por baixo! Camilo ia ficando na cara do gol dessa vez! Outra vez o Zé, insiste no cruzamento aqui na segunda trave, Thiago! Não vale, tá impedido! Marcação do Carlos Berkenbrock de Santa Catarina, pegando o impedimento do Thiago Santos no segundo cruzamento ali do Zé Roberto! Repare o 21 ali, ó, como ele já tinha ficado mais à frente, né? Acertou o bandeira da Federação Catarinense! Vai passando o Neilton, recebe à frente, chega com ele do Dracena, devolução, olha o Diogo na área, saiu o goleiro, se enroscou! Wagner fica com a bola! Wagner arriscou ali, porque no meio do Camilo... Aí o Lindoso lança lá pelo lado esquerdo, Neilton, vai pra cima da marcação, perna direita, fez o corte, lindo lance, foi pra área, batida, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Outra vez, Neilton! Uma jogada espetacular, um corte lindo pra cima do Jean! Ficou também no meio do caminho do Dracena! Na saída do goleiro, mais um tiro cruzado, Botafogo! Amplia o placar por 2 a 0! Lédio Carmona! De novo Moisés, boa bola, Leandro Pereira, daí pro Eric, ele é veloz, ele arranca! Boa bola pro Leandro Pereira, chegou na grande área, por baixo, veio o corte! Chegou bem demais o Bruno Silva, preciso ali pra fazer o bloqueio! Esperar a posse de bola, o Lindoso, tira lá de trás! Edu Dracena fez o corte, olha a sobra, Eric! Pra defesa do Sidão! Sport TV, somos todos campeões! Não sei, muita opção ali! Volta no Roger Guedes! Tentou direto pro gol! O Sidão faz a defesa! Surpreendeu agora o Roger! Todo mundo esperando um passe pra direita, uma jogada por dentro, ele mandou uma bala pro gol! Foi bem demais o Sidão, espalmando a bola pra fora! O Botafogo não teve nenhuma atuação parecida com essa! Olha a bola ali pra dentro da grande área, Zé Roberto cruzou o desvio! Na trave! Faz o corte o Emerson! Leandro Pereira cabeceou a bola, pegou no travessão! Quase o primeiro gol do Palmeiras! Você tá revendo aí, o Zé Roberto ganha do Renan, cruza na medida! Voou na bola o Leandro Pereira, ela explodiu no travessão! Não dava pro Sidão, não! E o Palmeiras já vai ter que fazer a sua terceira alteração, Fabiola! Já não tem mais possibilidade de tá bloqueado ali pelo Camilo! Toca por dentro, o Moisés vai arriscar, vem o tiro! O Sidão segurou, largou, olha a sobra! Gol do Palmeiras! Eric! 32 minutos! Pegando o rebote do goleiro na bomba que veio de fora do Moisés, você tá revendo! Sidão espalmou, vinha no rebote! Eric mandou pra dentro do gol! O Palmeiras diminui! O Palmeiras põe fogo na parte final do jogo na Ilha do Governador! Dois para o Botafogo, um pro Palmeiras, Lédio Carmona! Joga por dentro no Neilton, escapou! Tocou na área, olha o tanque, sai o goleiro! Opa, pênalti! Pênalti para o Botafogo! Wagner pra cima de Vinícius Tanque! O Wagner tá dizendo que não tocou, o juizão falou que tocou, vamos ver de novo o lance! Enfiada de bola do Neilton! Chega por ali o Vinícius! E aí a chegada do goleiro Wagner, essa imagem talvez seja mais esclarecedora! O Vinícius vai pra dominar a bola! O Wagner chega! E aí, Lédio Carmona? Já foi dada a alteração, lá vem Camilo, a batida! Gol! Do Botafogo! Camilo! 41 minutos, levanta o torcedor do Botafogo aqui na Ilha do Governador! Ele bateu forte, bateu no canto direito do goleiro que adivinhou o canto, mas ela veio muito forte! Lá no cantinho não dá pra chegar! 3 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras! Lédio! Lá no cantinho não dá pra chegar! Lá no cantinho não dá pra chegar! Lá no cantinho não dá pra chegar! Lá no cantinho não dá pra chegar!